Gente, ó, encontrei mais esse celular aqui também, tá? Ele está funcionando, mas o display dele está muito ruim, tá? Esse aqui é da Samsung, tá vendo? Também com câmera, flash, mas já é mais atualzinho que os outros que eu mostrei, né? Tá vendo? Esse aqui é dual chip também, dois chips. Esse aqui é mais um, gente, mais um celular que eu quero mostrar pra vocês, que tem também aqui, tá? Esse aqui. E tem esse daqui também. Gente, ele é assim antigo, mas ele já tinha Wi-Fi, olha só que nome, ó. Wi-Fi, tá? Ele também ainda está funcionando, porém esse é aquele celular que eu falei pra vocês, que não tem áudio no Viva Voz, né? Só nesse microfonezinho aqui, nessa saída aqui, tá vendo? Ele também é dual chip, tem internet, né? Tem Wi-Fi, tem internet nele, câmera, flash, tá vendo? Esse aqui é da marca Alcatel, tá vendo? Alcatel. Enfim, tinha algum nomezinho aqui, eu acho que é Toche, se apagou-se. E mais um celular, que é esse daqui, que eu também... ele está funcionando também. Aí ela fica brincando com ele às vezes também, ele funciona normal, o áudio, tá? Ele é da marca Samsung. Tá vendo, rosinha, dual chip também. Tá vendo, ó? Câmera 1.3. Tá vendo, gente, com rosinha, bonitinho. Eu usei esse celular por muito tempo, quando eu estava no ensino médio, eu ainda tinha esse tipo de telefone aqui, gente. Eu não tinha dedos os outros, eu tinha esse. E por último, eu vou mostrar esse tablet aqui, tá? Que antigamente eu meia, ele funcionava, e ele está funcionando também. Eu coloquei no carregador, ele ligou. Só que a bateria dele está ruim, né? Não sustenta a carga. Essa marca aqui, DL. Tá vendo? É um tablet bem antigo. Ele estava com a película, mas acredito que tiraram, e agora está todo arranhadinho, tá vendo? Mas ele estava com a película... Quando eu achei ele ali atrás, ele estava com a película ainda. Mas tirou e ficou jogado, então arranhou tudo. Mas enfim, esse aqui é da marca DL, gente. Tô vendo? Funciona aqui, ó. Um cartão de memória. Então, gente, esses foram mais uns achadinhos. Outro celular. Nossa, o coitado tá todo quebrado. Mas olha só. Ele é assim, tá vendo? Tá todo quebradinho, mas eu lembro que ele funcionava. Mas se tá quebrado assim, quebrou... Eu acho que depois, né? Mudando as coisas pra cá. Porque quando eu saí, não estava nessa situação não, viu? Enfim, gente. Olha o tamanho. Muito pequenininho. Todo digital. Tem apenas números aqui... Ou... Botões aqui do lado. E também tem câmera, tá? Carregador é diferente também, ó. Fone de ouvido e etc. Perfeito. Olha só. Que fofinho. Cara, que coisa mais linda. Tá sem bateria também, tá? Tem câmera. É... Ele funciona cartão de memória e um chip, gente. E olha só. Adorei. Amo esses telefones que são assim, gente. Acho que é flip. Eu não sei se eu tô errada. Vocês deixem aí no comentário, tá? Se eu tô errada. Se esse jeito aqui é flip, sei lá. Ou assim. Vamos para o próximo, que eu já me perdi qual é esse na sequência. Mas eu vou deixando aqui pra vocês. Ai, meu Deus. Eu lembro desse celular. Olha só. Cara. Olha que fofinho. E aparentemente ele tá normal. Tá com a tela arranhada, mas é normal pelos anos, né? Olha só. Ele é assim. Tá vendo, gente? Tem vários botões. Ele também tem TV. Esse botão aqui é de TV que você coloca. E ele também funciona dois chips. Ele tá com bateria. E tá... E, ó. Isso aqui é a anteninha da TV. Sim, gente. Celulares mais antigos. Tinha televisão em si. Não precisava de Wi-Fi nem de nada, não. Apenas de sinal, tá? Olha isso. Você colocava aqui a TV e você assistia. Então, e esse é assim. E o próximo celular que vamos mostrar é esse daqui também, da Samsung. Tá vendo aqui? Tem só um botão aqui na tela. Ele é todo digital. Inclusive, ele tá com película. Então, se tirar essa película, ele vai estar com a tela perfeita. Ó o vendo. Ó esse aqui, hein? Vamos lá, gente. Tá com tampa, mas tá sem bateria, tá bom? E esse é assim. Tá vendo? Eu lembro que esse celular, ele tava um pouco ruim. Não tava funcionando direito, não. Mas olha aqui. Tá aqui ele. Tá aqui ele. Bora para o próximo. Gente, olha a tampa do outro celular que eu mostrei pra vocês. O Flip, né? Tem bateria aqui. Tem bateria aqui. Tem bateria aqui. E agora eu vou mostrar mais um celular pra vocês. Sim, gente. Mais um. Olha só esse daqui. Ele é assim, ó. Tá vendo? Que bacana. Atrás ele tá com bateria que tá bem pesado. E tá com a tampa. Tem flash. Tem câmera. São três chips. Vocês têm noção, minha gente? São três chips que dá pra colocar. Três chips nele. Tá vendo? Que legal. Muito fofo, né? E é pequeno também. Ele é todo digital. Não tem nenhum botão na frente, ó. Não tem nenhum botão. E ele também... Caramba, mas a maioria desses celulares antigos tinham televisão. Por que os de hoje em dia tão modernos não têm TV de graça? Pelo amor de Deus, minha gente. Coloquem, tá? Olha só isso. Dá pra falar? Mas tem internet. Você dá pra assistir ao vivo. Tá, mas se você não tiver internet, você não tem televisão. E esses aqui não precisam de ter Wi-Fi pra você poder usar a internet, tá? Então, por favor, adicione aí esse extrinha, tá? Porque às vezes você tá sem internet. Não tem nada pra assistir. Você assiste TV de graça. Gente, eu vou mostrar mais um celular pra vocês que eu tô usando há uns dias. Eu coloquei ele pra recarregar. E a Elia gosta de escutar música nele. Eu coloquei duas músicas. Olha aí. Ele é assim, flip também, tá vendo? Oi, dedão! E ele também é digital, ó. Essa parte toda aqui mexe em digital. Tem dois botões aqui. Tem um teclado aqui embaixo, tá? Tem câmera. Tem botões aqui do lado. E funciona dois chips. Cartão de memória, tá? Olha só, gente. Esse é o que a gente tá usando aqui. Eu coloquei duas muses aqui. Ó. Ele é digital. Tá vendo? Dá pra ouvir? Ou não? Pera aí. E é isso. O áudio também tá ok. Esse não tem TV, mas também tem MP4. Funciona chip, câmeras e tudo. Esse é o que ela tá brincando. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar pra vocês o meu. O meu primeiro smartphone. Pois é. O meu primeiro smartphone. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é o meu primeiro celular com Wi-Fi, WhatsApp, tudo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês que ele era esse aqui da Microsoft. Olha só. Tá todo quebrado porque em pequenos anos da minha vida ele quis voar e conhecer qual é a maciez de uma parede. Então, ele ficou nesse estado aqui. Tem até um durexzinho aqui, né? Depois de dois abraços que ele deu na parede, ele ficou nesse estado aqui, ó. Mas ele tava funcionando também, tá? Aqui é o botão liga, desliga, volume e tal. E esse foi o meu primeiro smartphone, minha gente. Foi comprado, eu lembro que foi comprado até no site, na internet, tá? Olha só. Esse aqui. É o último que eu tenho agora pra mostrar, que é assim, pequenininho. Olha que fofinho muito pequeno, gente. Sério mesmo. Olha só o tamanhinho. Muito pequenininho, minha gente. Mildíssimo. Mas que também ele tem chip, cartão de memória, câmera, tudo. E ele funcionava também antes de eu sair, tá? Antes de eu viajar. Colocar pra carregar esses celulares tudinho pra ver se algum funciona. Que eu sou a bateria também, né, gente? Então, esse é assim ele, tá? Vou deixar o nome tudo aí pra vocês. Essas são as minhas coleções, meus amores. Os meus celulares antigos. Vamos mostrar os meus últimos dois que eu tenho aqui. Que também foram os meus xodóis, tá certo? Vou começar mostrando esse celular aqui. Que eu lembro que foi uma amiga que me deu porque eu tava sem celular. E depois eu vou mostrar o porquê que eu fiquei sem celular. E ela me emprestou isso daqui. E eu não lembro porque ele tá todo quebrado. Porque eu acho que quando eu viajei ele não tava quebrado mais. Como tem muitos anos ele tá aqui jogado, né, movimenta pra lá e movimenta pra cá. Acho que quebrou a tela, mas ele não tava quebrado a tela, tá vendo? Funcionava também perfeitamente, mas depois ele começou a dar uns pregos. O toque screen dele não tava funcionando, na verdade. É isso. Então é isso. Ele é assim, ó. Já é mais... É o smartphone mesmo. Já é mais atual, né, do que comparado aos outros que eu tava usando. Tem bateria aqui, mas aí eu lembro que ele não tava funcionando. Mas a gente vai fazer o teste colocando no carregador, minha gente. Vamos lá para o último celular. Esse daqui é o meu último celular. Olha só, o último celular velho, quebradinho, que eu tenho aqui guardado. Ele é assim, ele é bem grande, né? Maior do que todos os que eu mostrei pra vocês aqui. Dá pena que ele é da Asus, ó. Foi o meu xodá por muito tempo. Fiz live com ele, joguei vários tipos de jogos. Ganhei muito conteúdo só com esse celularzinho aqui. Gente, olha só. Ele é completo também, tá vendo? Olha só. Eu botei pra mandei ele consertar ele há um tempo. Mas depois ele também não queria funcionar, porque a bateria ficou muito ruim. E ele ficou nesse estado, porque ele também quis conhecer a maciez da parede. Aí ele foi lá conhecer e ficou nesse estado. Então é isso, minha gente. Esse é o meu último smartphone. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Mostrando pra vocês aqui minhas antiguidades de celulares. No decorrer de alguns vídeos desses aí, já falei pra vocês. Eu vou mostrar outros que ficaram lá dentro. Que não tem como eu buscar agora. Mas eu vou botar entre os vídeos aqui, tá bom? Não esquece de deixar o like, tá bom? Que eu vou trazer mais e mais conteúdos aqui pra vocês, minha gente. Eu não tava devendo, mas agora eu tô fazendo tudo pra trazer. Então deixa o teu like aí, qualquer sugestão. Comenta aí qual desses celulares aqui que vocês viram que mais gostaram. Ou que vocês tiveram, tá? Comenta aí nos comentários.